Olá, galerinha do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? A gente tá aqui no cemitério, eu e uma filha minha de santo, pedindo a Dona Rosa Caveira, pedindo a Pomba Gira, caminhos abertos, né? E uma pequena oferenda, um pequeno agrado pra Pomba Gira, tá, gente? Uma coisa fácil de se fazer, pedindo aí muita axé, muita proteção. Você que quer ter sempre aquele homem nos seus pés, faça esse pedido pra Dona Rosa Caveira, levando um buquê de flores, né, gente, com rosas, rosas amarelas, velas vermelha e amarela também, no Cruzeiro das Almas, pedindo sempre que a pessoa fique aos seus pés, pedindo também, gente, caminhos abertos, porque Pomba Gira não traz só homem, Pomba Gira também traz caminhos abertos, felicidade, prosperidade, dinheiro, né? Então eu quero compartilhar com vocês, a gente tá no cemitério, a meio-dia, pedindo aí pra Pomba Gira, tá, gente? Pedindo, olha que lindo o buquê, né, com velas, uma oferenda simples, mas que é feita de coração, tá bom? Um pedido da Dona Rosa Caveira, pedindo que abençoe todos os nossos clientes, os nossos filhos da casa, que assim seja, tá? Um abraço da Mãe Juliana da Padilha e muita axé a todos. E aí Obrigado.